Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A história é conhecida. Você tem um problema com seu vizinho, tenta resolver na conversa, mas acaba acionando o judiciário. Mas e se a solução pudesse ser dada por uma justiça comunitária, mais rápida e mais perto da realidade dos envolvidos na discussão? No programa de hoje, vamos conhecer um pouco melhor essa prática, comum em alguns países da América Latina e nova no Brasil. Está conosco a pesquisadora e mestre em Direito, Thaisa de Souza, do Instituto de Estudos Latino-Americanos, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina. Thaisa, é uma satisfação aqui tê-la conosco. Para começarmos, o que é a justiça comunitária? Então, Wanderlei, a justiça comunitária a gente pode abordá-la como aquele conjunto de mecanismos e práticas destinados a chegar a uma composição do conflito e também a manutenção dos laços de convivência. Tudo isso levado a cabo dentro do que a gente poderia falar de um ambiente comunitário. Aí, entendido comunidade dentro das formas mais amplas de exercer a nossa vida social. Certo. Bom, e a ideia de justiça comunitária, ela seria uma saída para tentar descongestionar o nosso poder judiciário que tem todos esses problemas, lentidão, excesso de burocracia, muitas vezes até injusto, por que não dizer, né? Que não consegue resolver o problema da monosidade ou seria a constatação de que o Estado não consegue dar conta da realização da justiça? Eu me alinharia a pensar que a justiça comunitária, ela não só se coloca, embora ela possa ser utilizada como um mecanismo de descongestão e desjudicialização do poder judiciário, eu imagino que a amplitude da justiça comunitária vai muito mais além de simplesmente ser um mecanismo complementar ao poder judiciário, como muitas vezes ela é abordada, né? Ela, na verdade, Vanderlei, ela é muito mais uma forma de reconfigurar o que a gente poderia falar da esfera pública, que hoje em dia se fala tanto em cidadania, em exercer os direitos de cidadania. A justiça comunitária é isso, é essa ferramenta que está à mão, que está próxima das pessoas, para elas também exercerem os seus direitos, digamos, poder efetivar os direitos sociais, né? Que foram tão valorizados com a Constituição de 1988 e os conflitos cotidianos, como você colocou na abertura. Você tem um problema, você tem a possibilidade de uma conversa, primeiro de tudo, né? E se tiver aquele líder comunitário ou um amigo que possa intermediar, que possa, digamos, fazer uma mediação, uma conciliação reconhecida ou não pelo Estado, é o que a gente pode ter à mão para poder gerar outras formas de relacionamento e não depender de uma decisão imposta pelo Estado, que, como você falou, nem sempre é justa, é ágil e é, enfim, é acorde com os interesses das pessoas. Num ambiente como uma cidade como Florianópolis, por exemplo, onde nós estamos, como é que poderia se encaminhar um princípio de organização de justiça comunitária no âmbito de uma comunidade, vamos dizer, no interior da nossa ilha? Enfim, se as pessoas quisessem fazer isso, como é que elas poderiam começar a conversar sobre o assunto? Gostei do que você coloca de como é que elas poderiam começar a conversar sobre o assunto, né? Eu acho que o primeiro ponto é esse, é saber que, enfim, que as pessoas podem se organizar. Enfim, claro, quando as pessoas sabem que existe uma possibilidade de que se está fazendo isso, digamos, em alguns países, em alguns locais, que as pessoas estão se organizando em centros de conciliação ou em núcleos de justiça comunitária, como tem sido promovido pelo programa de justiça comunitária do Ministério da Justiça, isso fica já, as pessoas têm mais elemento, né? Mas acho que tudo parte da organização comunitária, do desenvolvimento comunitário e das redes, né? Esse é um tema bastante importante quando a gente pensa na justiça comunitária. A justiça comunitária, ela não está no ar, ela não está como algo solto que se quer construir. Ela necessita das redes, das pessoas, né? E que elas conheçam o seu local, como você bem colocou, a sua história, o seu território, enfim, para elas poderem saber quais são as suas normas, né? Porque a justiça comunitária, ela tem dois pilares fundamentais, norma e comunidade. Quando você consegue fazer uma, digamos, uma equalização entre esses dois referentes sociais, acho que você consegue entrar dentro do espírito, consegue, começa a conseguir construir o que o professor colombiano Edgar Ardila chama do justo comunitário. Eu acho que essa é, por aí, a essência da justiça comunitária. E para isso, claro, as comunidades têm que se organizar, através de uma associação de moradores, de um centro comunitário. Um grupo de jovens pode fazer isso, por exemplo, né? Podem gerir a conflitividade urbana, digamos, vamos falar assim, periférica, através de mecanismos de conversa e de diálogo também. Bem, Thaís, a proposta do Banco Mundial para a reforma do judiciário na América Latina prega a criação, justamente, de mecanismos alternativos de resolução de conflitos, né? E isso tudo para desafogar o judiciário. Mas essa proposta do Banco Mundial, ela é considerada neoliberal pela maioria dos operadores jurídicos brasileiros, pois eles entendem que isso significaria uma espécie de privatização do judiciário estatal. Eu pergunto para você, como é que se insere a justiça comunitária nessa discussão? Então, Vanderlei, eu não sei se os operadores do direito estão tão conscientes e pensando realmente na privatização da justiça e do Estado. Existe esse risco, sim, da justiça comunitária ser engolfada dentro dessas políticas do que a gente chamaria de reforma do Estado e de reforma do judiciário, né? Dentro do cenário brasileiro, eu constato uma tendência de reafirmação da institucionalidade pública, governamental, de um Estado de direito que não nega a sua legitimidade e a sua legalidade, mas eu penso que a justiça comunitária, ela pode, digamos assim, se aproveitar desses mecanismos de reforma para poder expandir uma juridicidade alternativa, né? Que é algo que existe no nosso panorama social, desde que a sociedade moderna existe, existem juridicidades paralelas, né? O fato de que o Estado seja o ente principal e oficial de repartição da justiça não, 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 digamos, não vá mudar a realidade, que é essa realidade do pluralismo jurídico e da interlegalidade, que é algo que existe, né? Desde que as pessoas estão organizadas em sociedade. Bom, para finalizarmos o bloco, o respeito às decisões do Poder Judiciário, ele resulta do chamado Pacto Republicano, né? Em que as pessoas aceitam previamente as decisões do Judiciário, sejam elas justas ou injustas. É mais fácil estabelecer um pacto semelhante numa experiência de justiça comunitária? Eu diria que certamente sim, né? Porque você está, como eu já falei, você está entre seus pares, entre pessoas com quem você compartilha uma mesma ideia de pertencimento comunitário, com quem você compartilha uma ideia de identidade. Então, a princípio, sim, fica mais fácil você decidir em torno de quais seriam os interesses e quais seriam as metas, quais seriam os valores, os referentes a ser privilegiados no pacto, né? Diferentemente de um pacto geral, abrangente, que pretende organizar a vida social de uma forma mais global. A gente tem que pensar que pressupõe que a comunidade esteja organizada, né? E que haja essas relações comunitárias bastante estabelecidas. É claro que nesse processo também, a própria justiça comunitária e o fato da comunidade se enfrentar com a sua conflitividade e tomá-la nas mãos, isso vai fazer também com que as próprias relações comunitárias se fortaleçam. Então, não é algo que existe um pacto comunitário e logo agora vamos exercer a justiça comunitária. A justiça comunitária também forma a comunidade. Isso que eu acho interessante a gente colocar como proposta política e jurídica hoje para a sociedade. Então, isso nós precisamos chamar um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, é só um minuto.